Só no pigate Perenéca, suicida, se joga e quica, se mata e quica Aponta pra mim que eu te mato, aponta pra mim que eu te mato Eu te encho de amor e te sufoco com abraço Eu te encho de amor e te sufoco com abraço O meu bonde tá passando e ele nunca tá de troco Se tu vacilar com ele vai ganhar beijo na boca Nunca duvide do bonde e também nunca se loda Quando o DJ soltar Mata a Perenéca com uma detemunha Perenéca, suicida, se joga e quica, se mata e quica Perenéca, suicida, se joga e quica, se mata e quica Perenéca, suicida, se joga e quica, se mata e quica Perenéca, suicida, se joga e quica, se mata e quica Aponta pra mim que eu te mato, aponta pra mim que eu te mato Eu te encho de amor e te sufoco com abraço Eu te encho de amor e te sufoco com abraço O meu bonde tá passando e ele nunca tá de troco Se tu vacilar com ele vai ganhar beijo na boca Nunca duvide do bonde e também nunca se loda Quando o DJ soltar Mata a Perenéca com uma detemunha Perenéca, suicida, se joga e quica, se mata e quica Perenéca, suicida, se joga e quica, se mata e quica Perenéca, suicida, se joga e quica, se mata e quica Perenéca, suicida, se joga e quica, se mata e quica Só não te gasta Só não te gasta Perenéca, suicida, 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 Obrigado.